Olá, é um prazer estar aqui com você mais uma vez. Hoje estamos no dia 9 de setembro e a reflexão se intitula Cavernas debaixo de casa. E o texto principal é o de Salmo capítulo 11, o verso 3, que diz Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Em janeiro de 1959, Tsichen Tsusen Boulder, uma pequena vila belga na fronteira com a Holanda, experimentou um trágico acontecimento. Durante séculos, o fundamento das casas vinha sendo comprometido pelos próprios habitantes da vila ao retirarem material arenoso para a construção de suas casas. Esse processo teve início no tempo dos romanos. Assim, as cavernas agora se estendem por cerca de 40 quilômetros, minando os fundamentos das residências. Quando a catástrofe ocorreu, casas, igrejas, pessoas, tudo desapareceu ao romper-se a pequena crosta. Algumas pessoas foram mortas, outras ficaram feridas, muitas desapareceram. A tragédia deixou os habitantes assombrados e arruinou a vida das famílias da cidade. Semelhantemente, há algo minando a fé cristã hoje, resultando no desmoronamento de algumas estruturas eclesiásticas. A teoria da evolução tem aberto caminho em muitas igrejas e no espírito de estudiosos em países cristãos. A Bíblia é ridicularizada. Tudo que é divino é repudiado. O que não pode ser explicado por métodos científicos é considerado suspeito. A história da criação bíblica é escarnecida. A divindade de Cristo é negada. A lei de Deus é tripudiada. Ignora-se a ideia do segundo advento. Rejeita-se a existência de Deus. Quando a fé e a guarda dos mandamentos são expulsas da sociedade pelas portas do fundo, não é de se admirar que o crime e a violência entrem pela porta da frente. Quando se cavam túneis e galerias de infidelidades sobre os fundamentos de nossos lares, o desastre do colapso de toda a estrutura cristã não pode ser uma surpresa. Ellen White adverte, serão removidos então os marcos e será feita uma tentativa para demolir as colunas de nossa fé. Isso está escrito no comentário bíblico adventista do sétimo dia, no volume 7, na página 1101. O maligno deixará pedra sob pedra em seus esforços por minar a fé e derrubar as colunas da verdade. Ele usará o ridículo, suscitará dúvida, introduzirá dados irreais, fará que o certo pareça errado e vice-versa, mediante argumentos plausíveis. Essa reflexão foi escrita por Robert Pearson e foi publicada no mês de agosto de 1975. Mantenha-se firme aos pilares e aos fundamentos da fé. Que Deus te abençoe. Mantenha-se firme aos pilares e aos fundamentos da fé. Mantenha-se firme aos pilares e aos fundamentos da fé. Mantenha-se firme aos pilares e aos fundamentos da fé. Mantenha-se firme aos pilares e aos fundamentos da fé. Mantenha-se firme aos pilares e aos fundamentos da fé. Mantenha-se firme aos pilares e aos fundamentos da fé. A CIDADE NO BRASIL